Música Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. Novas regras para o pré-sal, sancionada nesta terça-feira, uma nova lei que, de acordo com o governo, vai atrair novos investimentos para o Brasil e a exploração dos campos de petróleo. Com a sanção da lei pelo presidente Michel Temer, a Petrobras deixa de ser a única exploradora de todos os campos de petróleo no pré-sal, com participação mínima de 30%. A partir de agora, esta obrigação não existe mais e a empresa poderá escolher se quer ou não participar da exploração dos campos. A Petrobras, exatamente porque ela já tem uma longa experiência no pré-sal, já perfurou mais de 200 poços no pré-sal, nós temos uma informação muito rica a respeito desses campos e, portanto, dado que nós não temos recursos para participar de todos os leilões, a gente pode investir os nossos recursos naqueles campos que nós entendemos que são os campos que são os melhores dos melhores, porque tudo no pré-sal é muito bom. A Petrobras não está proibida de explorar e ainda vai ter preferência nas escolhas. O Conselho Nacional de Política Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, vai oferecer à companhia os novos campos no pré-sal. Assim que receber a oferta, a empresa vai ter um prazo de até 30 dias para responder se quer ou não participar. Preservar e defender os interesses da Petrobras é dar a ela o direito, a liberdade de escolher, de ter uma gestão profissionalizada como ela hoje tem com a diretoria. Pedro, receba em nome dela os meus cumprimentos, que tem a decisão dada pelo presidente da República de poder ser autônoma, de fazer a sua melhor escolha visando os seus melhores interesses econômicos. O pré-sal fica a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar e se estende do litoral de Santa Catarina ao Espírito Santo. Só o campo de Libra, já licitado há três anos, tem reservas entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Na prática, com a mudança na lei, abre-se espaço para empresas internacionais participarem da exploração, o que deve atrair investimentos ao país. Nós estamos praticando um ato em benefício do Brasil, porque na medida que nós permitimos também a inserção de outros setores para a exploração do petróleo, do pré-sal, nós estamos também ampliando a margem de empregos. O senhor sabe que o combate ao desemprego é um dos pontos fundamentais, essenciais e até justificadores do nosso governo. Cerca de 240 militares brasileiros seguiram hoje para o Haiti. Até a primeira quinzena de dezembro, mil militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea vão embarcar para Porto Príncipe, capital haitiana. Será o 25º contingente brasileiro na missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti a Minustar. Eles deverão permanecer por lá por um período de seis meses. Com esse grupo, serão 35 mil militares no total das Forças Armadas deslocados para aquele país desde 2004. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.